Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Vamos então falar da estrela que está dando o que falar. Ela é uma estrela mais velha que o próprio universo. Espera aí, essa estrela então está mais longe do que o próprio Big Bang? Não pode ser. Então vamos ver o que realmente aconteceu com essa estrela. Estou falando da estrela HD 140-283, chamada por alguns de estrela Matusalém. Matusalém foi o personagem bíblico que mais viveu. O homem morreu com apenas 969 anos. Bem, vou deixar a história do homem mais longevo já registrado de lado e vou focar no assunto do vídeo. E qual é o assunto mesmo? Ah, a estrela HD 140-283. Tem muitos vídeos falando dessa estrela. E aqui está mais um. O link do artigo de onde eu me baseei para falar está na descrição deste vídeo. Você pode depois ler o artigo com calma para aprofundar seus conhecimentos. Se bem que estou retratando aqui o artigo de uma forma didática e fácil de se entender. O nome do artigo, HD 140-283, uma estrela nas vizinhanças formado brevemente após o Big Bang. Opa, o artigo já começa dizendo que é formado após o Big Bang. Então, bem, vamos continuar. O artigo foi publicado no The Astrophysical Journal Letters em 1º de março de 2013. Logo, essa história é velha e já foi desvendada há muitos anos. A idade do universo, do nosso querido universo, que é o mesmo universo, é de 13,77 bilhões de anos, com a margem de erro de 0,06 bilhão de anos. Bem, é a idade mais aceita conforme receitas e avançadíssimas medições da ESA, a Agência Espacial Europeia. E a NASA? O que a NASA diz sobre a idade do universo deixa a NASA de lado. Ela envia sondas para o espaço. A ESA faz outras coisas como calcular e medir a idade do universo. Essa idade foi calculada com base em dados sobre o fundo cósmico de micro-ondas, as oscilações acústicas bariônicas e a constante de Hubble, para dar uma forcinha. Há outras idades que foram medidas em épocas anteriores. Carl Sagan acreditava que a idade do universo era de 15 bilhões de anos. Mas agora temos mais recursos, menos incertezas e mais precisão. Quem comprovará essa idade será o Super Telescópio Espacial James Webb, que está demorando para ser lançado. HD 140-283, ou Estrela Matusalém, é mais velha que a idade do universo? Não. Vamos entender então. A idade do universo, você já sabe. Vamos à estrela. É esta estrela. Bem, você sabe que não é esta. Isso é apenas um CDI. Eu não tenho a imagem da estrela. É fácil medir a distância de uma estrela. Basta usarmos um recurso da trigonometria, que se chama paralaxe. A paralaxe pode ser usada para medir a distância de você até uma árvore, por exemplo, ou da Terra até o Sol, ou da Terra até uma outra estrela. Mas conforme essas estrelas vão ficando cada vez mais distantes, o erro da paralaxe vai aumentando. E essa margem de erro, chamada de incerteza, obrigou os astrofísicos a usarem de outros recursos mais modernos para medir a distância da Terra até as estrelas localizadas nos confins do universo. Estrelas que viveram ou se formaram próximas à formação do universo possuem uma margem de erro muito grande, considerando a medição por paralaxe. Estudar uma estrela como a HD 140-283 é muito importante, pois suas idades fornecem um forte teste da consistência da física estelar e cosmológica. Agora, vou deixar de lero lero e vou falar da misteriosa estrela Matusalém, a estrela mais velha que o universo. Conta a outra, voltando a paralaxe, o telescópio espacial da ESA e Parcos mediu a distância da estrela Matusalém, a HD 140-283. E aqui está a distância, 17,6 bilhões de anos, com a margem de erro de 0,68. Mas aconteceu algo surpreendente. Os astrônomos, os astrofísicos e até os astrófobos entraram na sala de discussão. Rodaram a baiana e gritaram, para, para, para aí, como pode isso, Maurício? A estrela é mais velha que o universo? Então, todos coçaram a cabeça e começaram a levar outros dados em consideração. Dados já conhecidos e conceituados. A história de uma estrela ser mais velha que o universo é de quem leu o artigo I, não entendeu? A luminosidade da estrela, combinada com o cálculo isocronômico e mais os efeitos da difusão de hélio da estrela vovô, puderam estimar uma nova idade para a estrela assopradora de velhinhas, 13,5 bilhões de anos. Mas a margem de erro era de 1,5. Muito grande. Grande e desconfortável. Pois a estrela poderia ter 13,5 bilhões de anos, 12 bilhões de anos ou ainda 15 bilhões de anos. Mesmo assim, mais vovô que o universo. Quem não está gostando dessa conversa é o Big Bang. Essa grande margem de incerteza é atribuída para a Paralaxe de Parcos. Então a NASA, a lançadora de satélites e sondas, entrou na jogada. A ESA mandou um e-mail para a NASA dizendo, ajuda o Parcos aí, você tem o Hubble. Ah, o Hubble, esse telescópio espacial é bom em Paralaxe. Ele tem o FGS, que é o sensor de orientação fina. Com o FGS, a incerteza da Paralaxe cai para 0,2. O Big Bang começa a gostar da conversa. Você pode estar pensando, esse pessoal não tem outra coisa a fazer não, do que ficar preocupado com a idade da HD 140 ou 283? Ter eles até tem, mas determinar a idade dessa estrela é muito importante. Mais importante do que fazer outra coisa. É uma medição que refina até a teoria do Big Bang. Sim, o universo é mais velho do que a estrela Matusalém. Perdeu Matusalém. Mas espera aí, Hector. Você ainda não falou a verdadeira idade da Matusalém. E não mesmo. Eu não terminei o vídeo. Agora, com o Hubble atacando de frente, a equipe da HD 140 e 283 fizeram observações da estrela com a ajudinha do FGS do Hubble. Em 11 épocas, esses FGS são interferômetros que controlam as observações de imagens ou espectroscópicas. Podem medir posições precisas de uma estrela-alvo. Enfim, com o Hubble, as medidas são calibradas. São corrigidas a aberração da velocidade diferencial da estrela. Distorção geométrica e mais uma porção de técnicas foram usadas para determinar com mais precisão a idade da estrela. HD 740-283. Medir a distância de uma estrela longínqua dá trabalho. Enquanto a equipe responsável pela estrela vovô combinavam os dados de todas as épocas, notícias eram reportadas de que a estrela Matusalém era mais velha do que o universo. Mais medições foram necessárias. Pediram ajuda também para o telescópio Win 3, bem como para o espectrógrafo Hydra, localizado na Arizona. E ainda mais ajuda do telescópio Smart, de um metro e meio de diâmetro, e o espectrógrafo HitCrate. No observatório interamericano Cerro Tololo, com tantas medições, técnicas, equipamentos e paciência. Além de café. Ah, duvido que não tomaram café. A equipe criou um algoritmo para calcular a idade da estrela, ou distância, que dá no mesmo. Mas, como saber se esse algoritmo estava correto? Testar um algoritmo em 136 estrelas mais próximas com paralaxes precisas. Além de estudar a metallicidade, o índice de metais presente na estrela, e a magnitude dessas estrelas para fins de comparação. Mas, para determinar a idade da nossa querida estrela, foi necessário unir os dados do sensor de orientação fina da paralaxe da estrela. A sua magnitude aparente. A sua magnitude absoluta. A sua temperatura efetiva. A relação de ferro com hidrogênio. Com esses dados reunidos, a equipe responsável por calcular a idade da HD 140-283, tiveram que usar um outro algoritmo. Usaram o algoritmo da Universidade de Victoria. Para quem não sabe o que é o algoritmo, é um código de programação para computadores. O algoritmo de Victoria leva em consideração a difusão do hélio presente na estrela. Difusão de elementos mais pesados do que o hélio não são levados em consideração. Observando o diagrama HR, prevê-se que o hélio quase não tem impacto na localização do ramo sub-gigante. Ainda bem, pois as linhas de hélio não são detectáveis nos espectros de estrelas frias, como a HD 140-283. E, portanto, não podem ser medidas diretamente. A estrela Matusalém é uma estrela do tipo G. Não G de José. G de Gema. Estrelas do tipo G são estrelas pobres e metais, porém abundante em oxigênio. É, oxigênio mesmo. E essa abundância de oxigênio pode ser determinada usando três características espectroscópicas diferentes. Esses três métodos foram importantes para a determinação da relação oxigênio-hidrogênio. Cruciais para calcular a idade da estrela. Eita, estrela difícil de descobrir a idade. Mais fácil de descobrir a idade daquela mina que você acabou de conhecer no ponto de ônibus. Aqui vemos o diagrama semiteórico HR, que mostra a magnitude absoluta em função da temperatura da estrela. A localização da estrela HD 140-283 em seu respectivo ramo de estrelas sub-gigantes. Mostrando as derivadas para as idades encontradas para a estrela. 13,4, 13,9 e 14,4 bilhões de anos. Ainda parece um pouco suspeito essas idades encontradas, mas a margem de erro é de apenas 0,31 bilhão de anos. Cerca de um quinto da margem de erro da Paralaxe de Parcos, que eu falei lá no começo deste vídeo. Nesta tabela podemos ver todos os outros colaboradores da margem de erro da idade da estrela. A Paralaxe de Parcos, magnitude absoluta para V e E, a temperatura efetiva, a relação de ferro e hidrogênio, a relação de oxigênio e hidrogênio e o valor logarítmico solar de N, de que eu não falei para não deixar nossos cérebros mais turbulentos. O total da incerteza, que é a mesma coisa que a margem de erro encontrada é de 0,8 bilhões de anos. Não exatamente 0,8 bilhões de anos. Poxa, Héctor, você ainda não falou a idade da bendita estrela. Desculpe-me, é que eu me empolguei. Vamos adelante. A HD 140-283, a estrela Matusalém, não é mais velha do que o universo. Sim, ela é mais nova do que o próprio Big Bang, pois encontramos a incerteza de 0,8 bilhão de anos. E esse gráfico, que representa o diagrama semiteórico do HR, diz tudo. Aqui está representada a relação oxigênio-hidrogênio no gráfico do meio, o que reduz a idade da estrela para 13,8 bilhões de anos. No gráfico de cima, em relação ao gráfico de baixo, vemos que essa incerteza é de 0,30 bilhões de anos, o que reduz a idade da estrela para 13,3 bilhões de anos. Vemos, todavia, que para a determinação da idade da E, HD 140-283 depende principalmente do oxigênio em relação ao hidrogênio, deixando a paralaxe de lado apenas para margem de erro. A HD 140-283 é, portanto, a estrela mais velha conhecida hoje no universo. Estrela mais velha significa que é a mais distante. Mais distante significa que é a estrela mais próxima do Big Bang, o início do universo. É óbvio que ela não é uma estrela primordial, a primeira estrela que surgiu no universo. Mas determinar a idade dessa estrela é muito importante para que ela seja usada como uma estrela guia para determinar a idade de outras estrelas como ela, bem como galáxias em aglomerados globulares, os quais são deficientes em metais como, por exemplo, o aglomerado M92, a Messia 92, que também teve sua idade duvidosa, assim como aconteceu com a estrela Matusalém. Vemos, então, a concordância notável entre a idade das estrelas e a idade dos elementos químicos, sempre havendo esse limite em determinar a idade precisa das estrelas, um grande desafio para missões futuras. Somente graças ao esforço desta destemível equipe e a respectiva colaboração dos grandes observatórios de todo o mundo, inclusive telescópios espaciais, é que foi possível calcular, determinar, limitar e inferir a idade da estrela HD 140-283, um verdadeiro pivô entre as estrelas mais distantes e com metallicidade tão baixas, a fim de ajudar astrofísicos desta era e de anos vindouros a conhecer melhor nosso universo. E esse foi o vídeo sobre a estrela Matusalém, a estrela divulgada como a mais velha que o universo, por todos aqueles que não leram o bendito artigo que foi publicado, após um grande e longo esforço pela equipe cientista. Fico imaginando o quanto café eles tomaram. Deixe aquele poderoso like, inscreva-se nesse canal, se não for inscrito, para não perder os demais vídeos. Comente se desejar, eu leio todos os comentários. Fui! Agora, adivinha, vou tomar café. 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 Obrigado.